Esse aqui é o procedimento de sorteio, aí se eu colocar para sortear um vetor de 4 elementos é isso que ele vai fazer a partir desse endereço aqui o programa do polígono, essa versão aqui está desenhando polígonos com pontos aleatórios, mas ainda não está corrigida a parte de não fazer interseção das arestas mas ele está sempre com pontos aleatórios e sempre fecha o polígono depois a gente já pode ir porque o resto é da estatística essa aqui é a versão definitiva aí se eu pegar por exemplo aqui um 6 pares de coordenadas agora esse programa aqui já está funcionando não fazer interseção então se eu tentar de novo opa peraí se eu tentar de novo faz ele 6 pontos sem interseção de retas aí se eu coloco 3 por exemplo 3 pares de coordenadas por um por algum motivo deu isso aqui costuma acontecer só por eu ficar carregando demais os programas mas eu já tinha acabado de testar com várias com várias com vários pontos de coordenada e estava dando certo ó, agora está dando problema aqui mas vamos ver se se fechando se fechando dá certo as 14 abri a versão definitiva a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito é, está tendo algum problema aqui vamos voltar para o 6 e ver se dá certo ó, agora já voltou a dar certo mas se eu colocar 5 aqui vai dar certo ó, 5 dá certo se eu colocar 20 também dá certo eu já devo ter feito um milhão dessas dessas tentativas e aí de vez em quando dá algum problema a ver se com 4 dá certo é, com 4 também não dá certo e aí com 5 é, agora não está deixa eu compilar de novo compilar de novo e ver se dá certo a gente tem que tentar abrir ó, 5 que estava dando problema de memória talvez talvez seja só problema de hum hum não sei o que está acontecendo já compilar hum talvez seja problema de compilar primeiro pois é esse acesso à memória ele está dando pelo jeito não por um problema no código mas algum problema de acessar 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 a memória tentar 3 mais uma vez não, 3 realmente não está dando talvez algum problema com o código mas vamos colocar mais uma vez para terminar bem né vamos colocar aqui 18 18 pontos é é tá calma aí pronto deu certo deixa eu tentar mais uma vez aquele 3 eu arriscando mas mas deixa eu tentar mais uma vez aquilo lá para ver se dá certo é 3 realmente não dá certo fazer mais uma vez o 18 aqui para vamos fazer 15 aqui ver se vai é então termina de sonote pensamento negativo a gente corta agora nós que Obrigado.